Quem tenta o primeiro gol é o Tupinambas com o lateral esquerdo Adriano Silva. A bola passou a esquerda do Neguete da URT que responde com o atacante Rony pela direita. Ele domina, invade a área e bate. O Bruno chegou atrasado. Mais uma tentativa do Tupinambas com o Sávio. A bola ficou ali com o goleiro Neguete. Ele tenta de novo, invade a área e a bola bate na zaga da URT Escantenho. Na cobrança pela esquerda, o Silvão aparece e o Neguete não tapa na bola. E aí o Pitbull domina e bate, a bola saiu pela linha de fundo. O Tupinambas permanece no campo de ataque. Mais uma tentativa com o Sávio. A bola cruza a pequena área e vai pela linha de fundo. Na cobrança do Escantenho, a bola bate na zaga da URT e volta com o Alisson. Ele chuta forte para a defesa do goleiro Neguete. A URT responde no finalzinho do primeiro tempo com o Fernandinho. Ele chuta com a perna esquerda e a bola subiu. No início do segundo tempo, olha o Alquim Henrique, chute de longa distância pela linha de fundo. A URT insiste pela direita com o Carlos Magno. Ele domina e chuta e o Zumba, goleiro do Tupinambas, estava nela. Olha o Tupinambas, aperta o Neguete, dá um tapa na bola e o Alisson isola. O Tupinambas tenta pela esquerda com o Adriano Silva e o Bruno encara o Neguete. A zaga dá rebote e o Alisson isola mais uma vez. Isso aí o Bruno dominou, bateu de longa distância, bola pela linha de fundo. A URT tenta e o goleiro Zumba defende, salvando a equipe do Tupinambas. A URT vai tentar novamente com o Márcio Passos. Ele bate com a perna esquerda e o Zumba estava firme para fazer a defesa. E o Tupinambas vai se safando, mas um ataque da URT com o Carlos Magno. Ele bate com a perna esquerda e o goleiro Zumba, mais uma vez, firme, defendendo, evitando a derrota para a equipe da URT e foi só. URT zero, Tupinambas também zero pelo módulo um do campeonato mineiro. A URT que pega o Cruzeiro na sequência de competição e o Tupinambas vai jogar contra a Associação Atlética Caldense. A federação já se posicionou com relação ao coronavírus e a Federação Mineira de Futebol adiou a próxima rodada, ou seja, suspendendo a sequência do módulo um do campeonato mineiro e agora os times, os clubes, as equipes federadas aguardando para o futuro posicionamento da Federação Mineira de Futebol com relação à sequência do campeonato estadual.